Quem aqui chegou, quem aqui chegou Traz sempre o sonho de algum lugar Vem de peito aberto, sem saber o que será Com coragem e se aventurar Quem aqui chegou, quem aqui ficou Por estes caminhos há de encontrar Outros tão iguais, corações a se entregar E criando a vida Vida, 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 esperança Sonho, sonho, sonhos, esperança E paz, 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 esperança Quem aqui chegou, quem aqui chegou Traz sempre o sonho de algum lugar Vem de peito aberto, sem saber o que será Com coragem e se aventurar Quem aqui chegou, quem aqui ficou Por estes caminhos há de encontrar Outros tão iguais, corações a se entregar E criando a vida Vida, vida, esperança Sonho, sonhos, esperança E paz, 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 esperança Vida, vida, sonhos, sonhos, esperança E paz, paz Quem aqui chegou, quem aqui chegou Léo Trevisan Lindo, Léo Parabéns, querida